Oi lindonas, tudo bem com vocês? E hoje vamos de tutorial de maquiagem, mas antes já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita para não perder nadinha do que eu postar Bom lindonas, eu vou começar colando essa fita no meu cantinho externo do olho E essa fita vai dar um acabamento maravilhoso na make Eu sempre colo no cantinho externo do olho em direção a sobrancelha E agora com esse pincel bem fofo de esfumar e essa sombra marrom A paleta que eu estou utilizando é a da Ruby Rose, a Spice E eu vou aplicar essa sombra em toda a minha pálpebra e côncavo Essa sombra vai servir de base para a próxima sombra que eu vou utilizar Então eu vou esfumar sempre com a mão bem leve todo o meu côncavo e pálpebra Venho agora com esse outro pincel menor e eu vou pegar essa sombra vermelha Eu estou utilizando a sombra vermelha lindonas, mas você pode utilizar qualquer sombra de sua preferência Essa sombra é bem pigmentada e eu vou aplicar em toda a minha pálpebra Primeiro eu vou depositando essa sombra e depois eu venho esfumando Pego mais sombra e vou depositando até chegar na tonalidade que eu quero Venho agora com essa sombra rosa e o pincel de esfumar e eu vou esfumar toda essa sombra vermelha Vou esfumando todo o meu côncavo sempre com a mão bem leve lindonas Segura bem na ponta do pincel e vai esfumando com a mão bem leve que no final tudo dá certo Venho com essa paletinha de iluminador da Ruby Rose E eu pego um tom mais rosinha e vou aplicar abaixo da minha sobrancelha Para dar essa iluminada a mais E agora eu vou fazer um delineado gatinho Eu estou utilizando esse delineador Ele é da China mesmo, eu gosto bastante dele Ele tem as pontinhas, essa pontinha é bem firme Então eu consigo ter precisão na hora de fazer o delineado E agora eu vou retirar essa fita E olha isso lindonas, está tudo perfeito, tudo no lugar Fiz uma misturinha com glitter e cola para glitter E eu estou utilizando um pincel bem fininho Eu vou fazer um delineado com esse glitter acima desse delineado preto Vai ser um duplo delineado E vou aplicar uma máscara de cílios e eu vou colar os cílios postiços Se você não for colar os cílios postiços, lindona Eu recomendo que você capricha aí na máscara de cílios Para ficar com os cílios bem volumosos Vou limpar a minha pele porque caiu bastante resíduos de sombra Então é muito importante você limpar a pele antes de começar a preparação da pele Vou aplicar esse primer da Avon Gosto bastante desse primer porque além de hidratar bem a pele Ele deixa a pele bem sequinha A base que eu estou utilizando é essa da Safira Como vocês sabem eu gosto bastante dessa base Ela tem uma cobertura maravilhosa, cobre tudo Venho com a esponjinha e vou dando batidinhas para espalhar toda essa base Para fixar essa base no rosto O corretivo que eu estou utilizando é o da Queen E eu gosto de aplicar o corretivo nas partes que eu quero iluminar Que é abaixo do olho, testa, nariz, queixo E aí eu volto com a esponjinha novamente Que é para espalhar e fixar esse corretivo Vou fazer o contorno E eu estou utilizando esse pó compacto da Dapop Esse é o Beige 04 O blush também é da Dapop Eu estou amando esses produtinhos Lindonas, confesso para vocês que eu estou amando Agora eu vou selar essa make com o pó translúcido da Playboy Se você quer que a sua make dure, lindonas, a noite ou o dia todo Você precisa selar bem Venho com o pincel removendo todo esse pó E já aproveito para selar todo o resto do rosto Então eu vou espalhando por todo o rosto Eu vou aplicar essa bruma da Ruby Rose Que é para fixar bem essa make E com a pele um pouco molhada Eu vou aplicar o iluminador Se você aplicar o iluminador com a pele um pouco molhada Lindonas, o iluminador fixa de um jeito que não sai por nada E fica com aquele brilho lindo E agora eu venho com um pincel bem pequenininho E a sombra vermelha E vou aplicar abaixo da minha linha da água Os cílios inferiores Que é para fazer aquele esfumado maravilhoso E vou aplicar também a minha máscara de cílios Para deixar esse olho ainda mais bonito E esse é o resultado lindonas Da nossa make de hoje Olha que coisa mais linda Eu amei essa make lindonas E lembrando que a make é apenas de inspiração para você Você pode fazer com a cor que você quiser Eu espero muito que vocês tenham gostado lindonas Então se você gostou já deixa seu like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrita Para não perder nadinha do que eu postar Mega beijo a todas vocês E até o próximo vídeo Tchau